Clientes e amigos da Sigma, queria convidá-los para participar do nosso treinamento de operação de câmera base Sony. Serão abordados a EA Sony NX5, a EA50, a linha Nex. A gente vai ver como operar isso da forma correta, manual. Vamos explorar todos os menus, Picture Profile, Multicam, ou seja, vai ser um curso completo. E estão todos convidados. Até lá!